Estamos recebendo aqui hoje o novo presidente da associação do bairro Paracatuzinho, Valmir, seja bem-vindo à TV Minas Brasil. Obrigado, a satisfação estar aqui na TV Minas Brasil e vou mandar um abraço para o pessoal do Paracatuzinho, que hoje é um bairro maior da cidade e estamos lá dentro para ter um desafio. O bairro Paracatuzinho hoje é um dos bairros maiores aqui da cidade e maior do que muitas cidades da região. Realmente. E os desafios hoje, já que você põe seu nome ao público, aí já é um desafio, você tem que atender demandas do bairro. Sim, e como foi essa eleição, Valmir? Nós recebemos aqui na TV algumas solicitações sobre essa eleição para a associação do bairro. Parece que é bem acirrado. Uma disputa, realmente, uma disputa para a associação da cidade, de prefeitura. Isso, a eleição, ela ia ser realizada há dois anos atrás. Mas, em ver, a pandemia, né, aí que eu estava no maior foco, no maior vapor. A eleição, aí a pandemia veio e parou, né, a eleição. Mas, então, o Mauro, é o presidente da Central, fez uma assembleia, né, ela demorou 30, 40 dias da assembleia e foi realizada, eram duas chapas. Uma chapa teve uma desistência e eu peguei, eles me procuraram para passar um membro da chapa para a minha chapa, para realizar a eleição. Aí os moradores foram, foi 159. Assembleia, aí perguntou se estava de acordo, o presidente, a comissão, aí o pessoal falou que estava de acordo, o presidente. Muitas pessoas, então, hein, para uma eleição de associação do bairro, realmente é um número bem grande de pessoas participando. Foi, e foi um número grande. Nós achamos que, por causa de que teve uma chuva, né, a tarde choveu muito, período chuvoso, e nós achamos que umas 50, 60 pessoas, foi muita gente, né. Sim. O pessoal acreditou, né, no potencial da gente, no nome, para fazer um trabalho dentro do paraquetuzinho. Valmir, conta um pouquinho para a gente da sua história, você é morador do bairro paraquetuzinho há muito tempo. Eu nasci e fui criado dentro do paraquetuzinho. Hoje o paraquetuzinho, eu vou ali em qualquer lugar, entro na cozinha do pessoal, dos moradores do paraquetuzinho, tomo café, converso, entendeu? Eu trabalho hoje na prefeitura, trabalho no departamento de obras, e sempre você está com uma demanda dentro do paraquetuzinho, você está atendendo alguém, vai numa casa, vai no outro, né. E meu relacionamento com o pessoal do paraquetuzinho é um relacionamento bom. E parece que você já está correndo atrás de algumas coisas, você comentou aqui conosco, teve uma reunião com o prefeito, a reunião foi positiva. Ontem à noite, o prefeito e nós fazemos a confraternização da chapa, que foi a vitoriosa, né, a chapa unidas pelo paraquetuzinho, aí o prefeito convideu o prefeito, convideu o secretário de obras, e eles compareceram, nós tivemos uma reunião boa, ele passou umas três, quatro obras que vão ser realizadas dentro do paraquetuzinho, né. Eu fiquei muito satisfeito, falo que as portas estão abertas para a gente, da associação, para o que precisar, e uma das obras é uma creche que vai ser quase em frente à sampa, um terreno que comprou, em frente à sampa, uma ponte na rua Travessa Praiana, a ponte tem 50 metros, uma ponte muito boa, né, e uma praça no paraquetuzinho, mas até agora nós não sabemos o local. Certo. E quais você vê, assim, que são as maiores necessidades do bairro? A creche seria uma das maiores necessidades do bairro hoje? As maiores necessidades do bairro hoje que eu vejo, e vou, a população do paraquetuzinho também vai falar, né, a gente tem que sair no bairro para perguntar as necessidades. Mas hoje que eu vejo, hoje é uma escola, o paraquetuzinho precisa de uma escola grande, porque tem só duas escolas no paraquetuzinho, né, e uma UPA, né, eu até conversei com o prefeito ontem, uma UPA, para atender 24 horas dentro do paraquetuzinho, porque para tirar o foco do hospital, muito tumultuado, né, o paraquetuzinho hoje é o maior bairro, uma UPA 24 horas para atender. Realmente, são solicitações bem, assim, o bairro precisa mesmo. Isso. E, Valmir, no tocante, a expectativa aí para os próximos dias, agora você estava falando conosco que são quatro anos, né, a eleição aí, digamos que o seu mandato aí é de quatro anos como presidente da associação, então, quais seriam os principais pontos, a expectativa que você tem? A expectativa é que os próximos dias são que eles vão passar a posse, vai ser a posse dia 10, vai passar para o novo presidente, a nova comissão, e trabalhar, porque hoje a Sampa tem muito débito, aí procurar pagar o débito, né, e bola para frente, e trabalhar. É um trabalho voluntário, Valmir? É um trabalho voluntário. De toda a diretoria, dos presidentes? De toda a diretoria, dos presidentes, é um trabalho voluntário, que é uma missão também, né, que Deus, para a gente ajudar as pessoas, né. Que bacana, que bom saber. Valmir, nosso tempo, né, já está quase encerrando, gostaria de deixar uns minutinhos aí para as suas considerações finais. Eu vou desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, né, para Paracatu, para vocês aqui da TV Minas Brasil, e principalmente para o Paracatuzinho. Dia 10, nós assumem a nova diretoria e trabalhar. Muito obrigada, Valmir, muito obrigada pela presença. Aqui as portas estão abertas para toda a associação do bairro Paracatuzinho, aqui na TV Minas Brasil. Valeu.